Final de semana tá aí, terça-feira é dia dos namorados, de repente você não teve tempo ainda de falar o que eu vou dar pro meu namorado, pra minha namorada. Ou ainda, vou jantar com o meu namorado, com a minha namorada e vou precisar daquele look esperto, aquela coisa assim, arrasar, impressionar, chegar junto. Olha aí, DJ, olha aí. Você tá sentindo esse DC aqui com a gente? Pois é. E a Zero Grau, a boutique Zero Grau, que fica ali na rua Rio de Janeiro. Gente, é tudo de bom. Um beijão pra Gi, que eu gosto muito, pra todas as meninas que trabalham lá, pra Mônica, que é a dona da Zero Grau, a proprietária da Zero Grau. E a Sol, olha lá, olha que legal. A Zero Grau é uma loja de roupas femininas e masculinas que tem uma personal stylist. Olha isso, ela tem uma consultora e a Sol é uma simpatia, gente. De repente você coloca a roupa, fica assim, meio insegura, se ficou legal ou não, ela conta, a Zero Grau conta com essa consultoria. Foi por isso que a gente trouxe pra você alguns looks pra te inspirar aí pro dia dos namorados. Ou pra você se inspirar e dar de presente, ou pra você se inspirar para aquele grande dia, pra noite, ou pro almoço, ou pro jantar, ou pra café da manhã. A gente não sabe desses namorados, né, irmãzinha? E também a Zero Grau tá te trazendo de presente um relógio lindíssimo que a gente vai sotear. Já tá rolando um posto aí. Já tá rolando e o pessoal já está postando aqui no carolonline.com.br. Se você ainda não postou, não perca tempo. E curte a página, né, Mônica? E tem que curtir a página. Se não curtir a página, já era. Tem que curtir a página e falar, eu quero só isso. Mais nada. Vamos começar? Ah, eu quero outra pra ver esse desfile, porque eu particularmente adoro as roupas da Zero Grau. Eu já tava quase que pedindo pra uma das modelos deixar o short aqui, nem que vá de volta. Já deixa aqui que esse eu quero, né, Amandinha? E a sua cara mesmo, né, Amandinha? Todo glamouroso. Vamos começar? Vamos bora lá? Primeiro assim, um look pra de repente quem tiver solteira e tá precisando daquela... Ah lá, a Inê lindíssima! Júlia, aí sobe esse som pra essas meninas entrarem nesse clima. Gente, olha que lindo esse look. Detalhe o cinto. Olha só, deu todo um tchan no look visual, né? Amandinha, sabe que é muito bacana que tá usando, gente? Essa combinação dos materiais, que eu acho muito legal. A gente tem aqui uma pele que é fake, claro, né, porque a Zero Grau é politicamente correta. E a mistura com o tricô. Eu acho que fica muito legal a mistura das peles com o tricô, com o jeans. Quer dizer, uma roupa linda. Olha que lindo que tá a Inê. E a Inê vai estar na baronesa? Isso que eu ia falar. Imagina só, se ela não vai arrasar na baronesa com essa roupa. A Inê vai estar na baronesa. Dá uma olhadinha. O que é aquela mostrada, assim, bem de baixo. Olha lá, gente. Que linda a Inê com look Zero Grau. Olha que bacana. Um short jeans, que assim, é verão, é inverno. Um short jeans tá sempre aí. Você pode jogar com uma meia calça pra ficar bacana. A Inê, eu acho que você tá prontinha pra ir na baronesa. Você vai, né? Eu acho, A Inê. Balada geral pra você. Eu vou te falar, A Inê. Não há namorado que resista. Ou não há, né? Quem não queira, uma Inê aí como namorada com esse look lindíssimo lá da boutique Zero Grau. Tá lindo. E olha, gente, essa é a dica desse look, tá? A mistura aí de tricô com pele que fica muito bacana. Olha lá. Olha essa. A nossa Amandinha. Nossa Amandinha. A Amandinha arrasou demais. Pelo amor de Deus. Olha isso, gente. Amanda, esse é o short, é? Olha esse short. Gente, que lindo. Olha isso. Tá aí com uma perfecta, que é uma jaqueta perfecta. Jaqueta linda. 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 Um print aí de cobra que tá usando e muito também. Gente, linda a roupa. E olha que mistura legal, Amanda. Ela mistura aí os brilhos do short com o face. Com a pele aí, o print de cobra que é lindíssimo. Amandinha, vamos mostrar sua mão também, que eu e a Amanda de cá, a gente adora. É, mostra aí pra galera de casa, que aí os anéis... Eu mostro de dar ela? Esses dias ela me mandou uma mensagem assim, Amandinha, onde eu encontro um anel de caveira? Que era aquele anel de caveira, lindíssimo. Ficou lindíssimo. Olha aí que legal, gente. Então essa pegada rock and roll, você vem aí, curte rock com a gente. E linda essa roupa. Dá uma viradinha pra mim, Amanda. Deixa eu mostrar os detalhes. Eu adoro mostrar os detalhes. Vira mesmo, de cobra. Aê. Olha que linda, gente, essa jaqueta. Olha que bacana como ela faz cintura. Muito linda mesmo. Show de bola. E a Lança Perfume, que é uma das super marcas que vendem lá na Boutique Água de Cheiro. Nossa coleção, Amanda. Pirei. Eu pirei. Tá lindo. Muito bonita mesmo. Falei? Eu falei, tá? E agora, meninas, nós não esquecemos de vocês. Eu, hoje eu tô feliz. Hoje tem moço bonito aqui no programa atendendo a pedidos, né, não? Olha que lindo esse look. Porque a gente tem também aí que dá uma ideia pros meninos. Olha lá, ó, que legal. Muito linda. Adoro camisetas aí com estampa, com escritos. Muito linda, gente. E essa camisa estonada também é maravilhosa. Uma pegada jeans, muito legal, que você pode presentear o seu namorado. O que é? Mostra tudo pra gente aí, olha. O cinto que é bacana. Olha que legal o detalhe do cinto dele com cor, como é que quebrou a roupa. Olha que legal. Ah, muito lindo. Então, um dia a gente precisa saber se ele tem namorado, Amanda. Isso é uma coisa importantíssima, entendeu? Brincando aqui com os nossos modelos. Olha lá, ele fez que não. Ele fez que não. Você viu, né? Não fez. Para a nossa alegria, né, Madinha? Pessoal, olha só. Todos esses modelos e modelos que são lindos, são da Ciga Moda, tá? Beijo, Pathy, Cava, que sempre aí, parceiríssimos do Caron Line. Esse vestido eu já experimentei. Esse look é lindo. Oh, meu Deus. Gente, olha aí. Mais um look maravilhoso. A gente vai mostrar tudo devagarzinho. Calma lá. Olha lá. Aqui eu tô vendo, assim, um inverno total nessa roupa, que é muito bacana. A gente tem aí o xadrez, que é inverno. A gente fala empadronagem de xadrez, a gente já vai pro inverno, né? Mais uma vez. Olha como as peles feias que estão bombando. Mais uma vez. Olha a gola desse vestido. Tá linda, hein? Linda. Carol, e além de ser um look elegante, você concorda que esse zíper é bem sugestivo, assim? Bem apimentado nos dias do namorado? Amanda, Amanda, Amanda. Amanda, esses zíper me dão uma ideia. De repente, dá até pra usar como aberto, assim, jogado por cima. Você pode ir com uma roupinha por baixo. E jogar por cima. Então, é dois em um. Você compra aí um vestido e, de repente, leva aí um casaco. Olha aqui os detalhes, gente. Eu quero mostrar esse peixe. Olha lá, ó. Olha que lindo. Adoro detalhe em roupa. Eu acho que isso faz diferença. E a gente tá, então, com mais um look da Boutique Zero Grau. Lembrando que fica ali na rua Rio de Janeiro. Um beijo pra todos os meninos de lá, que eu sei que estão assistindo a gente. Amanda, você já experimentou essa roupa lá? Eu já experimentei essa roupa. Fica linda. E eu vou mandar um beijo pra todas as meninas lá da Zero Grau. E não fica linda? Fica linda. E ela sempre me ajuda a montar uns looks, assim, lindíssimos. Ai, 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 viu? Olha, ainda bem que hoje ainda teve modelo também, viu? A gente não ficou aí, tipo, onde é? Toda vez que vem meninas desfilar, eu vou falar, viu? Hoje eu adorei. A Pathy caprichou e mandou pra gente um lindão aqui pra desfilar. Meninos, viu que look bacana? É uma calça jeans aí, com uma camisa, uma camiseta, aliás, com uma pegada aí de palavras, estampas e uma camisa por cima. Super legal, né? Agora, sabe o que eu gosto? Os detalhes. Ele dobrou a manga da camisa, colocou um cinto aí, um colorido pra quebrar. Então, esses são pequenos detalhes que se você, de repente, ainda não sabe combinar, a Sol, que é a consultora lá da Boutique Zero Grau, pode te ajudar. E ela é muito gente boa, além de linda. Tá vendo? Dois em um também, tá bom? Então, muito legal e tem mais um, olha lá que lindo, adoro homem bonito com cor. Olha lá que lindíssimo que tá esse aqui. Pode vir aqui pertinho da gente, moço bonito pode ficar pertinho. A gente adora. Olha lá, calma a viradinha aí. Olha que lindo. Mais um look da Boutique Zero Grau. Pessoal, olha que bacana. Olha o que ela fez com a combinação. Ela colocou aí uma camisa polo em tons aí de laranja e jogou por cima uma malha marinha. Mas dá uma coisa tão simples e não fica super bacana? Fica super elegante, né? Amanda, a gente mulher, a gente não gosta de ver um homem assim bem vestido, bonito. E é o que você disse, pequenos detalhes que fazem a diferença. E a gente tá aqui juntamente com a Boutique Zero Grau pra te ajudar aí a criar esses looks super bacanas. Então ela trabalhou aqui nas cores. Olha que legal, ó. O marinho aí e o laranja fazendo aí uma mistura, uma composição muito bacana. Seu namorado vai adorar esse presente. Eu tenho certeza disso, não é não? E de repente, se você aí que tá assistindo a gente e não tem namorada, fica mais fácil. Não fica, Amanda, chegar bonitão assim na baronesa, você não acha? Eu acho que fica. E essa combinação ficou bem clássica, né, Carol? Ficou legal, não ficou, Michael? Ficou legal. Bacana uma camisa polo, jogar uma malha aí por cima. De repente, a pessoa não gosta muito de ousar. Uma coisa super bonita. E essa daí tá tranquila. Dá pra ir qualquer balada. Essa dá pra saudade, gente? Essa vai da universitária, a baronesa. Ó, e show de bola. Dá pra sair num restaurante muito bom também. Adorei, adorei. Muito bacana. Então eu vou pedir pro nosso modelo lindíssimo, ela se juntar as meninas pra voltar aqui. Enquanto isso, eu tenho participações, Alandinha? Temos participações, sim. A Carla Vitt, a Aimee, sempre linda, parabéns. O Felipe Vieira diz, eu quero a Aimee. Eu não fiz um post da Aimee ainda. Como eu quero a Aimee? Eu sou o tabuzado. As mulheres lindas desfilando ao som de System of a Down. É isso aí, Renan. É, o DJ aqui mandando muito bem aí na música pra compor esse desfile da Boutique Zero Grau. Tudo de bom. E olha aí, temos mais uma participação aí. A Gisele de Oliveira, Carol, maluquinha. Boutique Água de Cheiro? Não, a Boutique Zero Grau. E o Kit aqui é da Água de Cheiro. Mas agora é uma lookinha mesmo. Às vezes ela faz isso, viu? Troca o nome de tudo. É uma belê. Mas o bom assim, ó. Mesmo eu trocando, tudo é de qualidade. Tudo é de qualidade. Tudo é 100%. Aqui é tudo é bom. Luquinha, vou mostrar então os looks aí pra te ajudar no final de semana. A gente pega o final de semana, né? Que tem aquele tempo. Dá aí o trabalho, dá uma pausa pra gente começar a procurar presente pro namorado, pra namorada. Olha aí que lindos os meninos e as meninas usando aí Boutique Zero Grau. Pessoal, super bacana. Vai lá, tá? Tem... Não, isso aqui, ó. É uma pontinha. Tem tanta coisa linda lá. Hoje eu estive lá pela manhã. Nossa, tem cada casaco, tem cada camisa. É, e tem cada jaqueta de couro. Tem muita coisa linda. A Tainan Augusto Evangelista, ela diz a meia dicas da Boutique Zero Grau. São simplesmente lindas. São mesmo, gente. São lindas demais. Sabe o que é fera, Carol? Eu acho muito fera. É você ir na Boutique, você vai com a sua namorada, ou com a sua esposa, e aí você também tem a chance de comprar alguma coisa pra você. Porque geralmente a gente fica sentado lá mais ou menos umas duas horas até vocês escolherem alguma coisa. E a gente não tem nada pra comprar. Então, pelo menos a gente pode sair também bem vestido, né? Não, mas isso é legal. É por isso que eu gosto desse DJ. Ele é esperto, amor. Não, eu já fui na Boutique Zero Grau com o Bruno, ele sempre tá... Enquanto eu olho as minhas roupas, ele fica na ala masculina. Então, tem pra todo mundo. Por isso que a Boutique Zero Grau é aqui, parceiro do Caronline. Um dia aqui a gente atende a todo mundo, a gente deixa lá. Vem cá. Mulheres e homens aí. É zero grau porque é frio, é zero grau, tudo bem, mas é bem quente lá dentro. Michael, vou te falar. Dá uma olhada aqui, viu, Michael? Olha, só pra esses três aqui, primeiros pra você, tá, DJ? É quente. É um dia ficando com os dois últimos, tá? É quente. É muito quente. Obrigada, Lutique Zero Grau. E olha, se você ainda não sabe onde comprar, de repente, pô, pra presente, agora você já sabe. Quero agradecer a todos vocês. Obrigada, viu? E agradecer também a parte da Ciga Model. Aí a gente sempre fala aqui na Amanda, e a Amanda também é super amiga da Pathy, lá da Ciga Model. Vem, você tá fazendo um evento, precisa aí de modelos, de recepcionistas, de pessoas, pra dar aquele levantado no seu evento. Que leão aqui no evento, né? Não, Amanda, mal legal você chegar no evento, tem duas mulheres lindas lá te recepcionando. É muito legal, né? A gente já começa ali. Duas mulheres lindas, dois homens lindos. Lógico, porque eles têm lá na Ciga Model. As meninas lindíssimas estão sempre lá. Tá aí pra você o telefone da Ciga Model. Na telinha, né? Muito bacana. Obrigada, viu, menino? Então vamos dar aquela desfiladinha final. Olha que bacana. E dá mais uma olhadinha nesses looks, gente, que é bonito de doer. Muito lindo, viu? Adoramos. Adoramos. Ai, mesmo, puxando. Ai, olha aí. Adoro quando eu fico vendo assim, ó, todo mundo sabe, olha que beleza. Eu gosto. Eu gosto muito. E tem rosto aí, relógio, não tem, Amanda? Sim, sim. É bonito. É bonito. Presente aí da Zero Grau.